Olá pessoal, nessa aula vamos falar de qualidade de serviço ou Quality of Service. Esse capítulo aborda o seguinte conteúdo, nós vamos ver a necessidade de QoS, modelos de QoS, classificação e marcação, policy and shaping e também vamos falar de gerenciamento e prevenção de congestionamentos. Nem todos os aplicativos são criados igualmente. Nas redes atuais podemos encontrar uma mistura de tráfego de dados, voz e vídeo. Cada tipo de tráfego possui propriedades únicas, por exemplo, tráfego de dados não é tempo real. Ele é composto por horários de chegada de pacotes que chamamos de pacotes inburst ou imprevisíveis e bastante variáveis. Muitos tipos de aplicativos de dados, como e-mail, são relativamente não interativos e, portanto, não são sensíveis a atrasos. No entanto, o atraso de voz e vídeo acaba sendo diferente. O tráfego de voz e vídeo é tráfego em tempo real e requer tempos de chegada de pacotes constantes e previsíveis. Nesse tipo de tráfego é muito sensível a quedas e atrasos e, portanto, requer tratamento especial da rede. Neste capítulo, vamos examinar as necessidades de QoS. Vamos descobrir que o QoS gerencia a disputa por recursos da rede para uma melhor experiência do usuário final. Quando há contenção no link, o tráfego menos importante é adiado ou descartado em favor de um tráfego importante para nosso negócio, o que chamamos de sensível a atraso. O QoS dá prioridade às sessões interativas menos sensíveis em relação a outras sessões. Vamos falar que as ferramentas de QoS se enquadram em diferentes categorias. As ferramentas de classificação e marcação analisam sessões para determinar a qual classe de tráfego elas pertencem e, portanto, a qual tratamento os pacotes na sessão devem receber. É aqui que os pacotes sensíveis ao atraso são identificados. Os pacotes são marcados com informações de cabeçalho após a classificação, geralmente na borda de entrada da rede. Já as ferramentas de policiamento, modelagem e, por que não, remarcação, determinam o que acontece quando o tráfego excede os recursos disponíveis. Por exemplo, se uma sessão usar mais do que a largura de banda alocada, o tráfego será descartado. Isso é chamado de polens, ou remarcado para uma prioridade diferente, chamado de shaping. Já as ferramentas de gerenciamento e de condicionamento estão no centro do processo de priorização. Quando o tráfego excede os recursos da rede disponíveis, o tráfego é colocado na fila e ele acaba guardando os recursos disponíveis. Classes de tráfego que não lidam bem com atrasos recebem prioridades para serem enviadas na interface de saída. Bom, vamos falar um pouquinho então dos impactos que os aplicativos têm na rede. Esses aplicativos podem afetar o desempenho da nossa rede e, inversamente, o desempenho da rede pode afetar os aplicativos. Vamos falar sobre interações comuns entre esses aplicativos de usuário e a rede. Aplicativos como FTP e TFTP são considerados aplicativos em lote. Ambos são usados para enviar e receber arquivos. Normalmente, o usuário seleciona um grupo de arquivos que precisa ser recuperado e inicia a sua transferência. Depois que o download é iniciado, nenhuma interação humana adicional é necessária. A quantidade de largura de banda disponível, ela determina a velocidade na qual esse download vai ocorrer. Embora a largura de banda seja importante para aplicativos em lote, ela não é crítica. Mesmo com baixa largura de banda, o download eventualmente vai ser concluído. Já aplicativos interativos são aplicativos nos quais os usuários aguardam uma resposta. Por exemplo, uma pesquisa de inventário. Como esses aplicativos exigem interação humana, os tempos de resposta são mais importantes do que para aplicativos em lote. Mas ainda não são críticos. A transação ainda vai ser concluída se a quantidade apropriada da largura de banda não estiver disponível. Mas isso pode levar somente um pouco mais de tempo. Exemplos de aplicativos interativos são usados em automação de instalações, segurança física, esporte e varejo. Já aplicativos em tempo real, como aplicativos de voz e vídeo, também envolvem interação humana. Devido a quantidade de informações transmitidas, a largura de banda acaba sendo crítica. Além disso, como esses aplicativos são críticos em termos de tempo, um atraso na rede pode causar um problema. A entrega dos dados dentro do tempo previsto acaba sendo crucial. Também é importante que os dados não sejam perdidos durante a transmissão, porque os aplicativos em tempo real, diferentemente de outros aplicativos, não retransmitem os dados perdidos. Portanto, largura de banda é suficiente e obrigatória e a qualidade da transmissão deve ser garantida com a implementação do QoS, que é o nosso tópico de estudo. O QoS, então, acaba sendo uma maneira de conceder uma maior prioridade a certos tipos de tráfego. Por exemplo, VoIP. Então, falando um pouquinho de características de tráfegos, a gente tem aí quatro características que acabam impactando bastante no nosso tráfego de rede. A largura de banda, o bandwidth, é a velocidade do link em bits por segundo, em BPS. Com o QoS, a gente pode dizer ao roteador como usar essa largura de banda. Por exemplo, com o uso de force in, force out, o FIFO, os pacotes são enviados por ordem de chegada. Uma das coisas que podemos fazer com o QoS é criar diferentes filas e colocar certos tipos de tráfego nessas filas. Podemos, então, configurar o roteador para que a fila, por exemplo, a fila 1, obtenha 50% da largura de banda. A fila 2 obtenha 20% da largura de banda. E a fila 3 vai acabar obtendo 30% do restante da largura de banda. Depois a gente tem o delay, que é o tempo que leva para um pacote chegar da origem até o destino. Isso é chamado de atraso unidirecional. O tempo que leva para ir de uma fonte a um destino e voltar é chamado de atraso unidire-volta. Existem diferentes tipos de atraso. Sem entrar em muitos detalhes, vamos falar um pouquinho de cada um deles, dar uma visão rápida, uma visão geral rápida. A gente tem o atraso no processamento, que é o tempo que leva para o dispositivo executar todas as tarefas necessárias para encaminhar o pacote. Por exemplo, um roteador, ele deve fazer uma pesquisa na tabela de roteamento, ele tem que verificar sua tabela ARP, entre outras funções. Isso vai depender muito do modelo do roteador, da CPU, do método de comutação que a gente está utilizando. E isso acaba afetando o atraso de processamento. Depois a gente tem o atraso na fila, que é a quantidade de tempo que um pacote aguarda na fila. Quando uma interface está congestionada, o pacote vai ter que esperar na fila antes de ser transmitido. Depois a gente tem o atraso de serialização, que é o tempo necessário para levar todos os bits de um quadro para a interface física, para que ela possa ser transmitida. Por último, a gente tem o atraso na propagação, que é o tempo que leva para os bits atravessarem o meio físico. Aí a gente pode usar como exemplo, o tempo que leva para os bits percorrerem um link de fibra ótica, por exemplo, de 16 quilômetros, é muito menor do que o tempo que os bits percorrem um link satelital. Depois a gente tem o jitter, que é a variação do atraso unidirecional em um fluxo de pacotes, onde a gente pode usar como exemplo um telefone IP. Digamos que esse telefone IP envia um fluxo constante de pacotes de voz. E aí devido ao congestionamento na rede, alguns desses pacotes acabam atrasando. O atraso entre o pacote 1 e 2, a gente vai dizer que é de 20 milissegundos. O atraso entre o pacote 2 e 3 é de 40 milissegundos. E o atraso entre os pacotes 3 e 4 é de 5 milissegundos. O receptor desses pacotes de voz, ele tem que conseguir lidar com esse jitter. E aí por último a gente tem a perda, que é o loss, que é a quantidade de dados perdidos. geralmente é mostrado como uma porcentagem de pacotes perdidos enviados. Por exemplo, se a gente enviar 100 pacotes e apenas 95 desses pacotes chegarem ao destino, a gente vai ter 5% de perda de pacotes. Então essa perda de pacotes é sempre possível. Por exemplo, quando houver um congestionamento, os pacotes serão enfileirados, mas quando a fila estiver cheia, os pacotes serão descartados. Com o QoS, podemos pelo menos decidir quais pacotes serão descartados quando isso acabar acontecendo. Seguindo então, a gente tem algumas características de tráfego, acho que é importante a gente entender essas características para que a gente possa ter uma visão melhor do que o QoS. Então nas nossas redes, nós encontramos uma mistura de tráfego de dados, de voz, de vídeo. Cada tipo desse tráfego tem uma propriedade diferente. O tráfego de dados não é um tempo real, não é um tráfego em tempo real. Ele compreende tempo de chegada de pacotes inburst, que a gente chama de imprevisíveis, e bastante variados. Existem muitos tipos de dados, de aplicativos em uma organização. Por exemplo, alguns são relativamente não interativos, portanto não são sensíveis a atrasos, como e-mail, por exemplo. Outros aplicativos envolvem usuários inserindo dados e aguardando resposta, como aplicativos de banco de dados. É um bom exemplo que a gente pode utilizar. E, portanto, eles não são sensíveis a atrasos. Podemos também classificar os dados de acordo com a sua importância para os objetivos gerais do negócio. Podemos usar como exemplo uma empresa que fornece sessões interativas ao vivo e-learning para os seus clientes. Essa empresa consideraria esse tráfego essencial. Por outro lado, uma empresa, por exemplo, de manufatura, ela pode considerar esse mesmo tráfego e-learning importante, mas não crítico para as suas operações. Então, cada empresa vai acabar determinando que tipo de tráfego é crítico para o seu negócio. O tráfego de voz é um tráfego em tempo real e ele acaba incluindo largura de banda constante e previsível, assim como os tempos de chegada dos pacotes. Precisa ser previsível. O tráfego de vídeo compreende vários subtipos de tráfego, incluindo, por exemplo, streaming de vídeo, vídeo interativo em tempo real, videoconferência. Então, esse tráfego de vídeo pode ser em tempo real, mas nem sempre. Os vídeos têm requisitos variados de largura de banda e sempre diferentes tipos de pacotes com diferentes atrasos e tolerância à perda na mesma sessão. Os vídeos interativos ou videoconferência, por exemplo, possuem os mesmos requisitos de atraso, instabilidade e perda de pacote que o tráfego de voz normal. A diferença são os requisitos de largura de banda. Os pacotes de voz são pacotes pequenos, enquanto os tamanhos dos pacotes de videoconferência acabam variando, assim como a taxa de dados. Uma diretriz geral para despesas gerais é fornecer, por exemplo, 20% mais largura de banda do que os dados atualmente exigem. A transmissão de vídeo tem requisito diferente dos vídeos interativos. A gente pode usar, um exemplo, o streaming de vídeo, que é quando um funcionário vê um vídeo online durante uma sessão e-learning. Dessa forma, esse fluxo de vídeo não é tão sensível a atraso ou perdas para o vídeo interativo. Os requisitos para o streaming de vídeo incluem uma perda não superior a 5% e um atraso não superior a 4 a 5 segundos. Dependendo, então, da importância desse tráfego para a organização, ele pode ter uma precedência sobre o outro tráfego. Quando a gente começa a assistir uma gravação na internet, por exemplo, a gente pode ver aquela mensagem de bufferizando, buffer em 50%, antes do vídeo iniciar no aplicativo em execução. Qual é a finalidade disso? Esse buffer serve para compensar os atrasos da transmissão que possam estar ocorrendo. Então, a gente deve considerar o tráfego relacionado à operação da própria rede. Um exemplo desse tipo de tráfego é o roteamento das nossas mensagens. O tamanho e a frequência dessas mensagens acabam variando. Vai depender muito do protocolo que a gente está usando na rede e também da estabilidade da nossa rede. Os dados de gerenciamento de rede são outro exemplo que a gente pode usar, incluindo o tráfego da SNMP entre os dispositivos da rede, por exemplo, e a nossa estação de gerenciamento. Bom, aí a gente chega em modelos de QoS. O que a gente tem? A maioria dos materiais fala em dois modelos, mas eu acho importante a gente falar de três modelos. Três modelos diferentes de implementações de QoS. A gente tem o modelo de melhor esforço, que é o que a gente chama de Best Effort, que é quando o QoS não está ativado, então a gente não tem nenhum QoS nesse modelo. Ele é usado, por exemplo, para tráfego que não requer nenhum tratamento especial. Então, quando eu não tenho o QoS, é esse modelo de melhor esforço que a gente está utilizando. Depois a gente tem o modelo de serviços integrados, que é o Wind Service, onde os aplicativos sinalizam a rede para fazer uma reserva da largura de banda e para indicar que eles requerem tratamento especial de QoS. Por exemplo, esse é um modelo que não é escalável e a gente utiliza esse modelo Wind Service muito hoje para fazer engenharia de tráfego em redes MPLS, lá no core do backbone, onde a gente utiliza o RSVP como protocolo para fazer essa garantia da largura de banda. Depois a gente tem os serviços diferenciados, que é o Diff Service, onde a rede identifica classes que requerem tratamento especial de QoS. Vou falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, o Best Effort, aqui a gente tem uma pegadinha, porque o termo Best pode enganar algumas pessoas. Best, melhor. O Best Effort é nada mais nada menos do que melhor esforço, ou seja, faça o que tu puder, faça o que tu puder para entregar esse fluxo de dados, ou seja, eu não tenho qualidade de serviço. Não há nenhuma propriedade, todos os pacotes são tratados por igual e ele acaba utilizando um mecanismo de contenção que a gente conhece, que é o padrão, que é o FIFO, o First In e First Out. Já no modelo de serviços integrados, o WinService, a gente tem que as próprias aplicações nos nossos hostes, nos nossos servidores, sinalizam os requerimentos, as necessidades de priorização na rede e os roteadores, eles vão se encarregar de garantir esse requerimento sinalizado pela aplicação. Apesar de muito interessante, esse modelo do ponto de vista funcional, ele tem um grande problema, ele não é escalável, pois os equipamentos da rede precisam manter o estado da sessão de todos os fluxos de tráfego, o que a gente chama de microflow management, o que é completamente inviável para a maioria das redes atuais. É difícil de escalar esse modelo. Já o modelo de serviços diferenciados, as prioridades nesse modelo são realizadas para agrupamentos de pacotes em classes de tráfego e não para aplicações individuais. Também não são utilizados protocolos ou sinalizações, ou seja, a gente agrupa as transmissões em classes de tráfego e definimos ações sobre cada uma dessas classes de tráfego. Com esse modelo a escalabilidade acaba sendo ilimitada, porque eu não tenho protocolo, não tenho sinalização, eu também não tenho microflow, o microflow management não existe nesse modelo. Qual é o problema desse modelo? O problema é que a configuração de QoS tem que ser feita em todos os elementos da nossa rede dentro do que a gente chama de domínio de service. De service, e ele possui um comportamento que a gente vai falar bastante, que é o comportamento PHB, que é o peer-help behavior, ou QoS em todos os saltos, QoS em todos os nossos hopes. A descrição dos mecanismos de QoS, então a gente tem recursos de QoS que podem ser aplicados usando um recurso que a Cisco tem, que é o MQC, que é uma interface de linha de comando modular da Cisco, seria a ferramenta da Cisco para QoS, então seria o modular QoS CLI. Então, é com o uso dessa ferramenta, por exemplo, que as tarefas de configuração do QoS são feitas no iOS atual. Então, o MQC permite definir uma classe de tráfego, criar uma política de tráfego, que a gente chama de policy maps, e anexar essas políticas de tráfego a uma determinada interface. Então, a política de tráfego contém um recurso de QoS que vai ser aplicado a uma classe de tráfego. A gente vai falar mais sobre isso. Eu gosto bastante dessa figura aqui, porque ela descreve bem os mecanismos de QoS que a gente tem. Então, geralmente, a gente pode colocar as ferramentas de QoS em diferentes categorias. Então, a gente vai, a gente tem as ferramentas de classificação e marcação, classification e marca. Essas ferramentas, elas analisam sessões para determinar qual classe de tráfego essas classes de tráfego pertencem. Portanto, a qual tratamento os pacotes na sessão eles devem receber. A classificação deve ocorrer o menor número de vezes possível porque ela leva tempo e consome muitos recursos. Por esse motivo, os pacotes são marcados após a classificação, geralmente na borda de entrada da rede. Esse pacote, então, ele pode viajar através das redes diferentes para o seu destino. Ele pode passar por diferentes redes até chegar no seu destino. A reclassificação e a marcação elas são comuns em que local? Nos pontos de transferência após a entrada em uma nova rede. Então, entrou num roteador que responde por uma nova rede, aquele determinado fluxo, ele pode sofrer uma reclassificação ou quem sabe uma remarcação. Depois, a gente tem as ferramentas de policy, shaping e remarking. Essas ferramentas atribuem diferentes classes de tráfego a determinadas partes dos recursos da rede. Então, quando o tráfego excede os recursos disponíveis, algum tráfego pode ser descartado, atrasado ou mesmo remarcado para evitar congestionamento em um determinado link. cada sessão é monitorada para garantir que não use mais que a largura de banda alocada. Se uma sessão porventura usar mais do que a largura de banda alocada, o tráfego vai ser descartado. Aqui o papel do pollen. Ele pode ficar mais lento. Aqui o papel do shaping ou ele também pode ser remarcado. por exemplo, a gente diminui a prioridade, marcar para baixo para poder estar em conformidade com aquele recurso, com aquela largura de banda daquele determinado enlace. depois a gente tem as ferramentas de gerenciamento ou agendamento. Então a gente tem ali congestion management ou scheduling tools. Para que essas ferramentas servem? Quando o tráfego excede os recursos disponíveis para a rede, esse tráfego é enfileirado, ele vai ser colocado em uma fila. O tráfego nessa fila vai aguardar os recursos novamente estarem disponíveis. as classes de tráfego que não lidam bem com atraso são melhor eliminadas, a menos o que haja largura de banda garantida sem atraso para essas determinadas classes de tráfego. E a gente tem uma quarta, um quarto mecanismo aqui de QoS que são as ferramentas de link. Existem certos tipos de conexão como o link Zuan, por exemplo, que pode ser provisionado com ferramentas especiais de manipulação de tráfego. Um exemplo é a fragmentação, então pode ser necessário que determinado fluxo seja fragmentado. Aqui a gente entra em classificação e marcação, que é um ponto bem importante da gente entender. Tráfego IP, por exemplo, ele deve primeiro ser identificado e categorizado em diferentes classes com base nos requisitos do negócio. Dispositivos de rede usam essa classificação para identificar esse tráfego IP como pertencente a uma determinada classe, uma classe específica. E a marcação pode ser usada para marcar ou, como a gente gosta de falar, colorir pacotes individuais para que outros dispositivos da nossa rede possam aplicar mecanismos de QoS a esses pacotes que foram coloridos. As ferramentas de classificação, essa figura aqui é interessante porque a gente tem classificação do tráfego acaba sendo determinado ou determina a que tipo de tráfego os pacotes ou quadros pertencem. Somente depois de identificar o tráfego e possível aplicar políticas a ele, marcação, modelagem, policiamento, a melhor prática quando a classificação é identificar e marcar o tráfego o mais próximo possível do limite de confiança. A gente vai falar mais para frente o que é esse limite de confiança. Então, um exemplo está em dispositivos confiáveis, por exemplo, telefone IP. Se a marcação for aplicada corretamente, todos os dispositivos na sequência não precisarão repetir a mesma classificação. Então, esse meu limite de confiança serve muito para isso. Para eu, no primeiro equipamento que estiver dentro do meu limite de confiança, ele vai fazer a classificação e vai evitar que os demais repitam essa mesma classificação. Então, esses dispositivos podem estar aplicando políticas como agendamento baseado na marcação feita anteriormente dentro do meu limite de confiança. A gente tem três maneiras mais comuns de classificar o nosso tráfego. A gente classifica o tráfego, então, através de marcações, onde a classificação é feita nas configurações existentes de camada 2 e 3. Por exemplo, no endereçamento, uma outra maneira, a classificação, então, ela é feita com base na interface de origem e de destino, ou no endereço de destino da camada 2, ou no endereço de origem e destino da camada 3, ou numa porta de camada 4, uma porta de origem, uma porta de destino. O uso desse endereço IP, ele classifica o tráfego por um grupo de dispositivos, o uso de um número de porta classifica o tráfego por tipo de tráfego. Então, a gente tem também o terceiro tipo, ou a terceira maneira de classificar o tráfego através das assinaturas dos aplicativos, onde a classificação é feita com base no conteúdo do aplicativo dentro do payload lá do pacote, da carga útil do pacote. Essa classificação também é chamada de inspeção profunda de pacotes. Dispositivos diferentes têm mecanismos diferentes implementados de maneiras diferentes. A gente falou lá do MQSQ, que é o Modular QSLI da Cisco, que é uma maneira de configuração flexível independente da plataforma, que tem como finalidade simplificar a configuração dos recursos de QoS nas plataformas baseadas no Cisco IOS. Então, é o que a gente utiliza, a ferramenta que a gente tem para estar fazendo essa classificação. Então, o MQSQ, ele abstrai o modelo comportamental do QoS quando nós, administradores da rede, não precisamos conhecer os detalhes das plataformas na qual a sintaxe é executada. Então, nós não precisamos nos preocupar com isso. E aí, chegamos na classificação, que é uma parte bem importante do nosso entendimento do QoS, onde, depois que o pacote é classificado, com base em uma daquelas três maneiras que a gente falou anteriormente, esse pacote pode ser marcado remarcado, enfileirado, ele pode ser policiado, ele pode ser modelado, aqui o policy, o shaping, ou qualquer uma combinação dessas ou de outras ações. Então, a gente tem uma lista de tráfego, dos escritores de tráfego, que geralmente são usados para que a gente possa estar fazendo essa classificação. Então, por exemplo, a gente tem o internal, que é um grupo de QoS e tem valor local, ele só é significativo para o próprio router, localmente. Depois, nós temos camada 1, onde nós temos interface física, subinterface ou portas. Nós temos camada 2, onde nós temos os endereços MAC e o bit, class of service, que nós vamos falar, o COS. O COS, ele utiliza o padrão 802.1Q, e 3 é 802.1Q, que é o padrão Velotag. Ele usa, na verdade, o 802.1Q e o 802.1P. Depois, a gente tem o que nós chamamos de camada 2,5, que é onde o MPLS às vezes é classificado. Então, a gente tem no cabeçalho do MPLS, a gente tem o bit exp, que é o bit experimental, que pode ser usado para fazer QOS também. Na camada 3, nós temos o DSCP, que é o Differented Service Code Point, que é o mais usado, nós vamos ver. A gente tem IP precedence, que é legado, e a gente tem endereço de IP, origem e destino. Camada 4, então, a gente tem porta TCP ou DP. Camada 7, a Cisco tem uma ferramenta proprietária chamada de N-Bar, uma ferramenta para reconhecimento de aplicativos baseado em redes. Então, a Cisco diz que isso é um reconhecimento de Next Generation, próxima geração. Vamos começar falando do N-Bar, camada 7. Então, o N-Bar, na verdade, é um mecanismo de inspeção profunda de pacotes, que nós falamos lá atrás, que pode classificar e identificar uma ampla variedade de protocolos de aplicativos usando os dados que vão desde a camada 4 até a camada 7. O N-Bar versão 2, ele pode reconhecer mais de mil aplicativos. Aplicativos, pacotes de protocolos mensais são fornecidos para o reconhecimento de aplicativos novos e emergentes. Então, a Cisco acaba fornecendo atualizações onde a gente pode estar surgindo, assim, no momento que surgir novas aplicações, a gente tem umas atualizações lá na ferramenta, né, e essas atualizações podem estar sendo aplicadas para fazer novos filtros, sem a necessidade de uma atualização do iOS ou de um roteador. Então, isso é muito bom. O N-Bar, ele possui dois modos de operação, né, um protocol discovery e o que a gente falou antes, né, que é o M-Q-CIL, o modular que é o S-C-L-I. O protocol discovery, ele permite que o N-Bar faça uma descoberta e obtenha estatísticas em tempo real dos aplicativos e também execução lá na nossa rede. Essa estatística do modo descoberta do protocolo pode ser usada, por exemplo, para definir políticas e classes de QoS utilizando a configuração do M-Q-CIL. Já o M-Q-CIL, o tráfego da rede, que corresponde a um protocolo de rede específico, por exemplo, o Cisco WebEx, ele pode ser colocado numa classe de tráfego, enquanto o tráfego que corresponde a um protocolo de rede diferente, como o YouTube, protocolos que carregam informações aí do YouTube, pode ser colocado numa outra classe de tráfego. Então, depois que o tráfego é classificado dessa maneira, a gente pode estar aplicando diferentes políticas de QoS a diferentes classes de tráfego. Tá, gente? Bom, marcação, então, né? O que a gente tem? Marcação de pacotes, ela é um mecanismo de QoS que colore, né? Que pinta um pacote alterando um campo dentro de um pacote ou um cabeçalho de um quadro, tá? Pra que ele possa se diferenciar de outros pacotes durante, né, a aplicação de outros mecanismos de QoS, como remarcação, pólense, fileramento, ou até mesmo a parte de evitar congestionamentos, né? Então, o que a gente tem? Os descritores de tráfego, né? São usados para marcar que tipo de tráfego? Interno, que nós falamos, né? Que são os QoS groups. Esses QoS groups, eles são usados para marcar pacotes à medida que são recebidos e processados internamente no nosso roteador e são removidos automaticamente quando os pacotes saem do nosso roteador. Então, eles são usados apenas em casos especiais em que os escritores de tráfego marcados ou recebidos em uma determinada interface de entrada não seriam visíveis para classificação de pacotes nas interfaces de saída. Então, devido ao encapsulamento ou desencapsulamento. Então, é uma opção que a gente tem. Camada 2, né, a gente falou, a gente tem a class of service. Na camada 2,5, então, o bit exp do MPLS e assim na camada 3 o DSCP e o IP precedence. A gente vai falar sobre cada um deles mais para frente agora. Na camada 2, então, para que a gente possa estar realizando a nossa marcação, a gente utiliza o 802.1Q. Então, dentro do cabeçalho do 802.1Q, a gente vai ter um determinado campo, né, que a gente vai poder estar utilizando, ó, para fazer a nossa a nossa marcação. Aquele que eu não está querendo colaborar. Bom, vou pegar essa caneta aqui, então. Então, a gente tem dentro, ó, do cabeçalho, né, do header aqui do 802.1Q, a gente tem dois campos, né, de dois bytes. Então, eu tenho o campo TPID, né, que é o Tag Protocol Identifier, tá aqui, e a gente tem o TCI, que é o Tag Control Information, tá aqui. eles são inseridos no quadro Ethernet, né, após o endereço de origem. E aí, o que que a gente tem? No campo TPID, ele é um campo de 16 bits, que é atribuído o valor de 0x8100, que vai identificar, né, que vai o identificar como um quadro marcado 802.1Q. o campo TCI, é um campo de 16 bits, que tem outros campos dentro dele, né, que o que mais nos importa é o campo chamado PCP, né, que é o Priority Code Point, que é esse campo aqui, ó, de 3 bits. É claro que a gente tem aqui, por exemplo, ó, o nosso campo VLAN ID, né, que é o campo de 12 bits. Bom, nas especificações do campo PCP que nós falamos, nós temos 3 bits, né, esses 3 bits são definidos pela especificação 802.1P, tá, esse campo, então, ele é usado para marcar pacotes como pertencentes a um, a uma Class of Service específica, tá, então, a marcação de Class of Service aqui, o COS, né, ela permite que um quadro Ethernet camada 2 seja marcado com 8 níveis diferentes, né, então, a gente falou ali, né, um campo de 3 bits, então, eu tenho 2 na terceira, eu tenho 8 possibilidades, que vão de 0 até 7, tá, aonde o 0, a gente diz que é a prioridade mais baixa e o 7 é mais alto, né, seria 0 mais baixo e 7 mais alto, nessa ordem aqui, tá, uma desvantagem do uso do COS, né, é que os quadros podem perder as marcações quando a gente atravessa um link que não é 802.1Q, né, ou seja, eu não tenho mais a marcação ali, né, ou seja, uma rede camada 3, troquei o, o, subi, né, e eu acabo perdendo, então, por esse motivo, os pacotes, eles devem ser marcados com outras marcações de camada superior, né, então, a gente precisa, por exemplo, ter marcações lá na camada 3. já na camada 3, o uso das marcações, ele vai nos fornecer um marcador mais persistente, né, que é preservado de ponto a ponto, então, o campo TOS é um campo de 8 bits, somente os 3 primeiros bits desse campo TOS, somente os 3 bits do campo TOS, referidos como IP precedence, eles são usados para marcação, e o restante dos bits não é utilizado, então, os valores de IPP, né, de IP precedence, eles variam de 0 a 7, isso permite que o tráfego seja particionado em até 6 classes de serviços utilizáveis, então, a gente tem IPP 6 e 7, são reservados para uso interno da rede, então, o que a gente tem aí, por exemplo, para fazer control plane, né, os padrões mais recentes acabaram redefinindo os campos de IPv4, o TOS, o Type of Service, e do IPv6, que a gente chama de Traffic Class, como um campo Dif Service, né, serviços diferenciados de 8 bits, então, esse campo Dif Service, ele usa os mesmos 8 bits que foram usados anteriormente para os campos TOS e Traffic Class, isso nos permite, né, que ele seja compatível, por exemplo, com o IP precedence, né, a ideia é essa, a gente ter uma compatibilidade. O campo Dif Service, então, ele é usado para marcar pacotes de acordo com a classificação, né, o que a gente chama de Dif Service Behavior Aggregates, os BAs. Um Dif Service BA, então, ele é uma coleção de pacotes com o mesmo valor de Dif Service, cruzando um link numa direção específica, tá, a gente tem esse comportamento que nós falamos, né, de PHB, que é o Per Hop Behavior, que é o comportamento de encaminhamento que acaba sendo observável, né, externamente, aplicado, quando aplicado num nó compatível com o Dif Service. e aí a gente tem essa aplicação, né, com uma coleção de pacotes com o mesmo valor de Dif Service, cruzando, né, esses links, tá, então, o PHB, né, o Per Hop Behavior, ele está acelerando, atrasando ou descartando uma coleção de pacotes por um ou mais mecanismos de QoS, né, Hope by Hope, né, então, cada salto pode estar acontecendo isso, essa verificação, né, com base no valor do DSCP. Então, esses BA Dif Service pode ser, pode ser vários aplicativos marcados com o mesmo valor de DSCP. Na verdade, isso é a marcação, né, gente, a terminologia de Behavior Aggregates que a Cisco acaba utilizando. Então, nós temos quatro, quatro possibilidades, né, quatro Per Hop Behaviors foram definidos e caracterizados para uso geral, tá, então, a gente tem o CS, a gente tem o DF, a gente tem o AF e a gente tem o EF. O CS é o Class Selector, né, onde os três primeiros bits do campo DSCP que nós vimos são usados como bit CS, como bit de Class Selector. Os bits CS, eles acabam tornando o DSCP compatível com o IP Precedence, porque o IP Precedence usa os mesmos três bits para determinar as classes. Então, aí a gente tem uma compatibilidade, né. Depois, nós temos o bit de DF, né, que é o Default Forward, que é usado para serviço de melhor esforço. A gente tem o AF, que é o Assured Forward, que é usado para serviço de largura de banda garantida. então aqui a gente vai ter uma série de possibilidades, né, de marcações. E a gente tem o Expedited Forward, que é usado para serviços que necessitam de baixo atraso. Por exemplo, vídeo, né. Então, a gente tem o EF, que a gente vai ver que ele não tem variação, ele tem apenas um único valor, né, ele tem o valor 46 lá do DSCP, justamente por essa prioridade alta, né. Se a gente fosse mapear ele para um valor de IP precedence, a gente ia ter o valor 5, tá. Bom, então falando um pouquinho mais do Class Selector, o CS, ele tornou o campo TOS, né, o Type of Service, obsoleto. Quando foi introduzido o campo de service. Então, o Class Selector, ele foi definido para fornecer essa compatibilidade com versões anteriores para DSCP com o IP precedence. Então, se a gente pegar aí versões anteriores que usam IP precedence, a gente consegue estar mapeando, né, aqueles 3 bits ali do IP precedence para um Class Selector. Certo? Então, os últimos 3 bits do DSCP, né, conforme a figura aqui, os bits 2 a 4, quando configurado como 0, eles identificam o Class Selector. Mas os bits 5 a 7 do Class Selector são aqueles em que o IP precedence está configurado. Então, os bits de 2 a 4, eles são ignorados por dispositivos não compatíveis com o Deep Service, que estão executando a classificação com base no IP precedence. Então, a gente tem 8, 8 classes de CS. Essas classes, elas variam, né, de CS 0 até CS 7. Por quê? Porque a gente tem 8 classes porque nós estamos usando 3 bits, né, aqueles 3 bits ali do DSCP. Correspondem diretamente, né, a 8 valores do IP precedence. Então, o IP precedence, a gente tem o quê? de 0 até 7, o Class Selector a gente também tem de 0 até 7, justamente para ter essa compatibilidade. O bit DF, né, o Default Forward, o DF e o Class Selector 0 fornecem o mesmo esforço possível, né, e usam o valor de DS 0. Então, o que a gente tem? Eu não tenho, né, quando eu tenho essa marcação de 0, quer dizer que eu não tenho o QoS, né, então o Default Forward, que a gente fala de melhor esforço, ele também é aplicado a pacotes que não podem ser classificados por um mecanismo de QoS. Por exemplo, como enfleiramento, como policy ou shape. Então, a gente aplica esse valor de DF, tá? Isso geralmente acaba acontecendo quando uma política de QoS no dispositivo, né, no nó, ela tá incompleta ou quando os valores do DSCP que foram configurados estão fora dos valores definidos, né, pro CS, pro AF e pro EF. No AF, aqui a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, né, o Assured Forward. O AF, ele garante uma certa quantidade de largura de banda pra uma classe AF. Então, ele permite acesso à largura de banda extra se disponível. O que que é isso, né? Pacotes que requerem o AF, eles devem ser marcados com valores DSCP no formato que a gente tá vendo ali, né, AADD0. Onde, né, o AAA é o valor binário da classe AF. A gente tem quatro classes AF. AF1, AF2, AF3 e AF4. Tá, esses valores que a gente tá falando ali de AAA são os bits 5, 6 e 7. Já o DD, né, são os bits de 2 a 4. O que que é? É a probabilidade de que o pacote seja dropado. Onde o bit 2, que é o primeiro, né, desses três, ele é sempre definido como zero. Então, o que que a gente tem? Por exemplo, nós temos aqui, ó, a classe AF1 e o valor 1, né, que dá um AF11. Vamos dar um AF11. O que que eu tenho? Tá, a probabilidade de descarte é definido com base, né, num desses três bits aqui. Tá, então vai de menor probabilidade a maior probabilidade, né, então eu tenho que aqui, por exemplo, 1, 2 e 3. Falando do drop probability, tá, gente? Então eu tenho aqui baixo, probabilidade baixa, né, baixo, baixa, média e alta. Probabilidade de quê? De descarte. Né, então a gente vai ter aqui, ó, pra cada uma dessas classes eu vou ter 1, 2 e 3. Então a gente vai ter AF11, AF12 e AF13. Depois nós vamos ter AF21, AF22 e assim sucessivamente, né, até AF43, certo? Então, né, a figura, ela tá ilustrando pra gente o AF, que a gente falou ali, então são quatro classes de AF, AF1, F2, F3, F4. O número da classe AF não representa precedência, tá, gente? O AF não recebe tratamento, por exemplo, o AF4 não recebe tratamento preferencial em relação ao AF1. cada classe deve ser tratada de forma diferente. Depois a gente tem o expedited forward, né, o AF. O objetivo do AF é colocar pacotes numa fila onde eles vão, onde eles vão ter, né, um atraso mínimo, tá? É aqui que a gente, é, é aqui que a gente insere os pacotes, por exemplo, dos aplicativos no tempo real, VoIP. a gente marca com AF. Pra que a gente possa estar impondo isso, a gente usa uma fila de prioridades, tá, uma coisa que a gente chama de fila de prioridades. Então, sempre que houver pacotes na fila de prioridade, eles vão ser enviados antes de todas as outras filas. Isso também pode ser um risco, né, porque é uma chance de que outras filas não terem a chance de enviar os seus pacotes. Então, por isso, a gente precisa definir um limite de taxa pra essa fila. Então, isso é feito com o policy. Então, pacotes que requerem um EF, eles devem ser marcados com o valor binário da SCP 46, tá? Eu falei lá atrás. Então, quando eu precisar ativar o EF, né, o expedited forward, eu vou colocar um valor de DSCP de 46. O que a gente tem? Os bits de 5 a 7 do valor EF, DSCP, eles são mapeados diretamente pro IP precedence. Então, ele vai ser a IP precedence número 5. De novo, pra fins de compatibilidade entre as versões. A gente tem a classe scavenger, né, que nada mais é às vezes a gente chama de classe de lixo, né, scavengers, então, ele tem como objetivo fornecer serviços que não, não sejam os melhores esforços. Ou seja, tudo aquilo que eu não quero priorizar, né, que tenha menor priorização, eu boto na classe scavenger. Aplicativos atribuídos a essa classe tem pouco, nenhuma contribuição, por exemplo, para os objetivos do nosso negócio, né, da nossa organização, e geralmente são aplicativos relacionados a entretenimento. Então, aqui está de cara, né, peer-to-peer, né, torrent, jogos, né, Minecraft, aqui, Fortnite, aplicativo de vídeo de entretenimento, então, por exemplo, YouTube, Vimeo, Netflix, a gente coloca, né, essa marcação de scavenger. Tá, então, esse tipo de aplicativos que a gente falou, geralmente, são bastante limitados ou completamente bloqueados. Quando eu não bloqueio, eu acabo limitando o máximo, né, colocando um QoS bem baixo para ele. Então, algo que é muito peculiar sobre essa classe é que ela tem prioridade mais baixa do que um serviço de melhor esforço. É engraçado, né, mas é assim, o tráfego de melhor esforço, ele usa um DF com valor de zero, né, que a gente viu lá atrás, DF zero, que é um CS zero. Como não tem o valor da SCP negativo, né, eu não poderia ter um valor menor que esse zero, então, a gente foi decidido, né, usar, a gente usa o valor de CS1 como uma marcação para essa classe, né, ou para esse tráfego de scavenger. Isso é definido lá na RFC 4594, tá? Nós falamos lá atrás, né, mas é importante a gente reforçar aqui o nosso limite de confiança, né, o nosso Trust Boundary. O que é o limite de confiança? Ele é um ponto na nossa rede em que as marcações de pacotes não são necessariamente confiáveis. Então, a gente pode estar criando, removendo, reescrevendo marcações neste ponto, né, então, a borda da nossa rede é um domínio confiável, né, então, as bordas de um domínio confiável são os locais da nossa rede em que as marcações dos pacotes são aceitas e executadas. Então, por exemplo, ali, na figura a gente tem os nossos telefones IP, eles são o início do nosso domínio de confiança, ou da nossa fronteira de confiança, né, então, ali a gente pode estar fazendo, por exemplo, a classificação do nosso tráfego, né, e quando essa classificação passar lá para o switch, ela não precisa ser revista nem refeita. O que a gente diz? Que um domínio não confiável é uma parte da rede que não estamos gerenciando, por exemplo, PCs e impressoras. O material, ele fala, tem uma parte bem pequena aqui que fala, né, de QoS para wireless, então, numa rede sem fio, pode ser configurado para a gente aproveitar o mecanismo de QoS. por exemplo, uma controladora sem fio, né, uma WLUG controller, ela fica no limite entre uma rede sem fio e uma rede com fio. Então, ela acaba tornando um local natural, né, para que a gente tenha um limite de confiança de QoS, a controladora. Então, o tráfego que entra e sai do nosso WLC, ele pode ser classificado e marcado, né, para que possa ser tratado de forma adequada, pois é transmitido pelo ar e para a rede com fio. Então, a controladora, ela está no limite dessas dois, desses dois meios de transmissão. O QoS sem fio, ele pode ser definido, então, exclusivamente em cada LAN sem fio, né, numa WLAN, usando quatro categorias de tráfego listadas, por exemplo, na nossa tabela aqui, tá. Só observem que os nomes das categorias, eles são palavras legíveis aqui para a gente, né, legíveis para humanos, que eles vão ser traduzidos em valores 802.1p e valores DSCP específicos, tá. Então, por exemplo, o tráfego ali de voz, ele foi, o nome, né, que foi dado para ele é um tráfego platino, mas não muda aquilo que a gente viu, né, 5 e EF46, né, DSCP46 que identifica o EF. por exemplo, vídeo. Vídeo, a gente vai usar o mesmo valor 4 aqui e o EF34, tá, que equivale ao EF34, não, ao valor, né, decimal 34, que equivale ao EF41. depois a gente tem lá o Silver, né, que ele chamou de Best Effort, ou seja, é aquele Default que a gente, que a gente falou, que é o valor 0 e o Bronze, né, é o decimal 10. Bom, aí chegamos, então, em Policy and Shaping, tá, então, Policy and Shapers de tráfego são mecanismos de QoS condicionadores de tráfego usados, então, para classificar o nosso tráfego e aplicar outros mecanismos de QoS, por exemplo, limitação de banda. Então, os Policy and Shapers classificam o tráfego de uma maneira idêntica, mas não diferem na sua implementação. Por exemplo, Policies, Policers, né, eliminam ou remarcam o tráfego de entrada ou saída que excede, por exemplo, a taxa de tráfego desejada. Já o Shaper, a gente tem o que? Shaping, né, os Shapers, na verdade, são quem implementam a ferramenta, fazem, eles bufferizam o atraso dessas taxas de tráfego de saída que atingem normalmente valores acima da taxa desejada, né, até que essa taxa de tráfego de saída caia, diminua, abaixo da taxa de tráfego definida. Então, se a taxa de tráfego de saída estiver abaixo da taxa desejada, o tráfego vai ser enviado normalmente. Então, por exemplo, depois que a gente identifica e marca o nosso tráfego, a gente precisa tratar ele com um conjunto de ações. Essas ações, elas incluem decisões de atribuições de largura de banda, policiamento, modelagem, enfileiramento e talvez uma eliminação. Policiers e shapers são ferramentas que identificam e respondem a violações de tráfego. Os policiers realizam verificações de violação de tráfego em uma taxa configurada, por exemplo. A ação que eles executam em resposta está eliminando ou marcando novamente o excesso do tráfego. Então, a resposta deles a essa ação vai ser eliminar ou marcar novamente esse tráfego. Os policiers não atrasam o tráfego, eles apenas verificam o tráfego e tomam medidas se for necessário. Já os shapers são ferramentas de suavização do tráfego que trabalham em cooperação com o mecanismo de buffer. Um shaper não reduz o tráfego, mas ele suaviza esse tráfego para que ele nunca exceda a taxa configurada. Os shapers geralmente são usados para atender os nossos SLA's, os nossos acordos de nível de serviço. Então, sempre que um tráfego atinge um pico acima da taxa contratada, o excesso de tráfego é armazenado num buffer e, portanto, ele acaba sendo atrasado até que o tráfego oferecido fique abaixo da taxa contratada. Então, nota que a gente tem ferramentas aqui que acabam tomando algumas decisões em relação àquilo que está acontecendo com o nosso tráfego. Por exemplo, policy. Policy faz drop. Já o shaping, o shaping faz a bufferização desse tráfego. Continuando, essa figura aqui é bem legal porque ela dá uma visão completa para a gente dessa da questão do policy shape. Então, o que a gente tem? Policers, eles tomam decisões instantâneas e, portanto, eles são implantados de maneira ideal como ferramentas de ingresso. Então, a gente tem lá na entrada, eu posso ter na saída também. O policy, ele vai ser configurado ou na entrada ou na saída. Então, a lógica é que se a gente deixar o pacote ser dropado, é melhor deixar que ele seja dropado antes de gastar uma largura de banda valiosa no nosso equipamento e também ciclos de CPU. Por isso que ele está falando aqui em tomar essa decisão de forma ideal no ingresso. Quando o tráfego está entrando. No entanto, os policies também podem ser implementados na saída, como a gente falou, na saída para controlar a largura de banda que uma determinada classe de tráfego usa. Às vezes, essas decisões não podem ser tomadas até que o pacote chegue à interface de saída. Então, ele vai ter que naturalmente usar a largura de banda e a CPU. Quando o tráfego excede a taxa alocada, o policy pode executar uma dessas duas ações. Então, ele pode estar dropando o tráfego ou ele pode estar remarcando esse tráfego para uma outra classe. Então, essa nova classe geralmente tem uma maior prioridade de drop. Eu estou piorando esse fluxo. que a gente fala muito de traffic shaping. que o provedor está limitando o meu tráfego. É exatamente isso. Então, a gente tem uma limitação do tráfego que exceder a taxa contratada. E se o tráfego exceder essa taxa contratada, ele vai ser policiado pelo provedor de serviço, pelo USP. E, provavelmente, vai ser dropado. Então, aquilo que passar daquilo que nós contratamos vai ser dropado. muito embora os policiers possam causar um número significativo de reenvios de TCP. Por quê? Porque a gente está dropando. Quando esse tráfego é descartado, ele pode estar aumentando o reenvios de TCP. O shaping envolve menos reenvios de TCP. Por quê? Porque ele guarda. O shaping ele bufferiza, então ele guarda o fluxo que pode estar demorando mais. mas a gente vai ter logicamente menos reenvios. O policy ele não causa atraso ou instabilidade no fluxo. Diferente do shape. O shape sim. Porque a gente está guardando esses pacotes, esse fluxo de dados, então por a gente estar guardando a gente está inserindo mais atraso na entrega. então o markdown quando uma taxa de tráfego desejada ela é excedida o policy pode executar uma das seguintes ações que a gente falou, dropar e marcar esse excesso de tráfego com uma prioridade mais baixa. É o que a gente falou ali, eu posso estar alterando a marcação daquela determinada classe. essa marcação do excesso de tráfego ela envolve a marcação dos pacotes com o valor de classe de prioridade mais baixa que a gente viu. Então, por exemplo, o tráfego em excesso marcado com AF, a gente viu lá que o AF é composto de dois valores. O primeiro valor identifica a classe e o segundo valor identifica justamente a prioridade de dropagem, de descarte. Então, lembrando, um é mais baixo e três é mais alto. Então, usando como exemplo, o tráfego em excesso marcado com AF X1 ele vai ser marcado com AF X2. Então, aquele determinado tráfego que tinha uma probabilidade baixa de descarte já vai ser marcado com AF X2 e aí o X pode ser 1, 2, 3 ou 4 dependendo da classe e já vai ser marcado como médio. Ou ainda um AF X3 se ele estiver usando um policy de duas taxas que a gente vai falar mais para frente. Então, após fazer essa marcação do tráfego, os mecanismos de prevenção de congestionamento como o RED ou o WRED que a gente vai falar mais para frente também baseado no DSP devem ser configurados em toda a rede para eliminar esse AF X3 de forma mais agressiva que o AF X2 e o AF X2 de forma mais agressiva que o AF X1. O que é isso? A gente precisa estar configurando o RED no caso da Cisco não usa o RED ela usa o WRED para que a gente de forma randômica a gente possa estar fazendo esses descartes. o WRED na verdade ele é o Weighted Random Early Detection seria uma detecção randômica desses atrasos e aí por consequência a gente vai remarcando então à medida que a gente for passando os nossos equipamentos a gente pode estar voltando as marcações com menores probabilidades de descarte. Bom aí a gente chega na parte dos algoritmos de Token Bucket por que que a gente tem isso? Os policies e os shapers eles são baseados justamente nesses algoritmos de Token Bucket a gente falou que eles verificam que eles ficam monitorando as taxas se as taxas estão excedendo ou não então a gente precisa de um algoritmo o algoritmo de balde de fichas que a gente chama então esse Token Bucket o algoritmo Token Bucket ele tem algumas definições que a gente precisa e que são usadas para explicar um pouquinho melhor então nós temos por exemplo o CIR que é o Committed Information Rate o CIR na verdade é a taxa de bits por segundo aí medida em BPS definida lá no nosso contrato então nada mais é do que o limite de banda que eu tenho depois a gente tem o TC que é o Committed Time que é o intervalo de tempo em milissegundos durante o qual o outro carinha aqui que é o Committed Burst é enviado então o TC ele pode ser calculado da seguinte maneira a gente tem TC TC igual a BC dividido pelo CIR vezes mil então Committed Time a gente vai fazer essa conta aqui para chegar no nosso Committed Time o Committed Burst que a gente falou é o tamanho máximo do nosso Token Bucket CIR e medida em bytes agora e a medida máxima de tráfego pode ser enviada dentro de um Committed Time então o BC ele pode ser calculado com essa fórmula BC é igual CIR vezes TC dividido por mil para que a gente consiga calcular o nosso BC então olha só para mim calcular o BC eu preciso usar alguma fórmula aqui para que a gente tenha acesso a esses dados aí então seguindo os nossos algoritmos de token bucket um bucket que é o nosso balde ele vai acumular tokens tokens são moedas ali por exemplo que a gente chama até que o número máximo pré-definido de tokens seja atingido por exemplo como o BC ao usar um único token bucket então esses tokens eles são adicionados ao bucket a uma taxa fixa que é o nosso CIR cada pacote vai ser verificado quanto a conformidade com a taxa definida a taxa contratada lá e vai receber um token bucket igual ao tamanho do pacote então por exemplo se o tamanho do pacote for 1500 bytes serão necessários 12.000 bits por quê? porque a gente tem 1500 vezes 8 né então esse vai ser tamanho né do nosso do nosso bucket aí tá se não houver tokens né suficientes no nosso token bucket pra enviar o pacote o mecanismo de condicionamento de tráfego ele pode executar uma das seguintes opções ele pode colocar o pacote em um buffer enquanto ele aguarda acumular né tokens no token bucket isso seria uma modelagem de tráfego ele pode tá dropando os pacotes né a gente teria um policy de tráfego e poderia tá fazendo uma marcação desses pacotes né que a gente viu atrás também é função aí do policy qual é a recomendação né a recomendação é que o valor do BC ele seja maior ou igual ao tamanho do maior pacote P possível no fluxo de dados então tem que ter tem que ter esse esse cuidado tá caso contrário né nunca vai ter tokens suficientes né no nosso token bucket pra pacotes maiores e sempre vai exceder a taxa isso pode gerar um problema pra gente se o bucket ele atingir a capacidade máxima novos tokens adicionados né naquele naquele bucket vão ser descartados então os tokens descartados não estão disponíveis pra uso em pacotes futuros isso é fato os algoritmos de token bucket pode usar um ou vários token buckets então é justamente o que ele tá mostrando ali na figura né a gente tem o nosso token bucket ali aquilo que tá excedendo tá sendo descartado passou do limite né que ele está chamando aqui de de o token arrival rate que é o nosso SEER vai ser descartado então pra alguns algoritmos single token bucket que é o que a gente tá vendo aqui na figura a taxa de tráfego medida ela pode tá em conformidade ou exceder a taxa de tráfego definida a taxa de tráfego medida ela tá em conformidade ela vai tá em conformidade se houver né tokens suficientes no nosso token token bucket pra transmitir o tráfego essa taxa de tráfego medida ela vai ser superior se não houver tokens suficientes no token bucket pra transmitir o tráfego então como o algoritmo trabalha a gente tem né diferentes algoritmos de policiamento a gente tem um single rate two caller e a gente tem um single rate three caller o modelo single rate two caller ele é basado no algoritmo né de no single token bucket que a gente falou lá atrás pra esse tipo de policy aqui né o tráfego ele pode tá em conformidade ou ele pode exceder o CIR CIR é a velocidade máxima né a velocidade contratada ações de marcação ou eliminação pode ser executados pra cada um dos dois estados então o que a gente tem aqui na figura a figura ela ilustra diferentes ações que o policer né do single rate two caller pode executar então a seção acima da linha pontilhada na figura da esquerda ela representa o tráfego que excedeu o CIR e foi marcado pra ser dropado então tudo que tá na figura da esquerda acima do pontilhado ali né tá uma cor cinza ela foi marcada pra ser dropado já a seção acima da linha pontilhada no lado direito da figura ela representa o tráfego que excedeu o CIR e foi descartado então se a gente olhar ali né passou passou o o tráfego ele foi dropado aquilo que foi excedido foi marcado pra ser dropado o algoritmo né os algoritmos single rate three caller são baseados na RFC 29 opa 2697 tá esse tipo esse tipo de policy ele usa dois token buckets então aqui começa a ter uma diferença né e o tráfego pode ser classificado como inconformidade excedendo ou violando o CIR então nota que aqui a gente agora nós já temos a possibilidade de não simplesmente descartar aquilo que passar eu posso ter uma nova classificação um novo limite então as ações de marcação ou remoção elas são executadas pra cada um dos estados de tráfego o primeiro balde né o primeiro primeiro balde o primeiro bucket aqui né o primeiro token bucket ele opera de maneira muito similar ao que a gente viu lá no single rate two callers com algumas diferenças então se houver tokens restantes no nosso bucket após cada período de tempo devido né devido a baixa ou nenhuma atividade em vez de descartar os tokens em excesso que é o que o single rate two callers fazia esse algoritmo ele vai colocar esses tokens em um segundo bucket pra ser usado posteriormente né em burst temporários que podem exceder o CIR então eu vou ter a possibilidade né eu determino ali um limite que excedeu o CIR e tudo que excedeu né que excedeu o meu primeiro balde eu passo pro segundo pra que eu possa tá enviando né com com tráfego enrajado certo então esses tokens eles são colocados nesse segundo intervalo eles são chamados né de burst accident ou BE o bit BE então esse BE é o número máximo de bits que pode exceder o tamanho do nosso BC continuando o tráfego ele pode ser classificado em três cores né ou estados que a gente chama cores ou estados né da seguinte maneira por isso que a gente fala de three colors né então a gente tem primeiro estado confirm o segundo é o exceeded e o terceiro é o violate o confirm o tráfego em BC ele é classificado em conformidade e a cor dele é verde então o tráfego em conformidade o que que é normalmente transmitido e ele pode ser remarcado opcionalmente tá então aqui tá tudo ok tá dentro do da conformidade o exceeded é o tráfego acima do BC mas dentro do BE então ele é classificado como excedente e a cor dele é amarela o tráfego excedente ele pode ser eliminado ou marcado e transmitido tá o exceeded exceeded o tráfego acima do BC opa o exceed eu acabei de falar o violated o tráfego sobre o BE é classificado como violador e aí ele é marcado como vermelho ou seja o segundo nosso segundo balde ali tá excedendo e aí ele tá em estado de violated então esse tipo de tráfego geralmente é descartado mas pode opcionalmente ser marcado e transmitido então na figura o que a gente tem a figura ela tá ilustrando diferentes ações que o nosso policer né usando o algoritmo single rate tricolor pode executar então a seção abaixo da linha pontilhada reta do lado esquerdo então a seção abaixo da linha pontilhada reta no lado esquerdo da figura representa o tráfego em conformidade com o CIR então tudo que tá ali abaixo do nosso pontilhado tá ok né tá em conformidade a seção logo acima dessa linha pontilhada né que é aquele cinza mais claro ela representa o tráfego excedente que foi marcado né como exceder e a seção superior né o cinza escuro ele representa o tráfego violador que também foi marcado pra baixo essas taxas de tráfego excedentes e as violadoras ali né elas variam porque elas dependem de tokens aleatórios aleatórios né que transbordam o o bucket BC pro BE então o que que acontece isso vai vai variar né vai variar porque dependendo do dependendo do 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 tráfego ele pode transbordar de um balde pro outro a seção que a gente tem ali logo acima da linha pontilhada no lado direito então eu tenho a gente tem uma linha pontilhada reta no lado direito tá ela representa o tráfego que excedeu o CIR e foi marcado foi marcado pra baixo né a seção superior representa o tráfego que violou o CIR e foi descartado então se a gente comparar as duas figuras é justamente isso ó a gente tem ali na figura da esquerda aquela aquela marcação superior lá que tava em cinza escuro ela foi marcada como violeta né e ela foi descartada nesse exemplo foi tomada a decisão de descartar depois o outro algoritmo que a gente tem é o two rate three colors tá então nós tínhamos single rate agora a gente tem two rate two colors o que que é esse cara aqui ele é baseado no rfc 2698 e ele é muito semelhante ao que a gente viu antes o single rate three colors só que agora a gente ganha um novo mecanismo aqui que é o PIR o PIR é o pick information rate a diferença entre esses dois policers né o two rate three colors e o single rate three colors é o que no two rate three colors depende ele depende de tokens em excesso né lá do BC o que acaba introduzindo um certo nível de variabilidade e porque não de imprevisibilidade nos fluxos de tráfego o two rate three colors ele acaba abordando esse problema usando duas taxas distintas né a gente permanece com o CIR e aí aparece o PIR aqui que eu que eu falei né o two rate ele permite uma taxa de excesso sustentada com base no PIR que vai permitir ações diferentes para o tráfego que exceder os diferentes valores de rajada então notem que a gente vai poder tratar de forma diferente porque agora a gente tem um outro parâmetro para tratar isso por exemplo a violação do tráfego né ela pode ser eliminada a uma taxa definida e isso é algo que não é possível com o single rate three colors então aquele valor né de violation que a gente tinha com o single rate eu não tinha muita opção eu tinha que descartar naquela naquela taxa que estava pré-definida com o two rate eu tenho outra possibilidade né de marcar essa esse tráfego de dados que teve violação né que foi classificado como violated porque eu tenho taxa um outro valor de taxa que eu posso estar definindo e aí chegamos né no gerenciamento e prevenção de congestionamento tá essa sessão ela vai explorar o que ela vai explorar algoritmos de enfileiramento que são usados para gerenciar os congestionamentos ainda a gente vai falar de técnicas de drop de pacotes né que podem ser usados para evitar congestionamento então notem que aqui a gente está gerenciando congestionamento e eu estou evitando congestionamento né ou primeiro evitando congestionamento e depois gerenciando os congestionamentos que eu não consegui evitar então essas ferramentas elas vão nos ajudar né a fornecer uma maneira de gerenciar o tráfego excessivo durante períodos de congestionamento então o que que nós temos tá o gerenciamento de congestionamento ele acaba envolvendo uma combinação de filas e de agendamento né que a gente tem os nossos queuing e o scheduling o enfileiramento a gente também pode chamar ele de buffer né ele é o armazenamento temporário dos pacotes em excesso então esse enfileiramento ele é ativado quando uma interface de saída ela tá congestionada e ele é desativado quando o congestionamento é resolvido né quando a interface de saída não tem mais ela tá conseguindo tratar né encaminhar todas as todo o fluxo de dados o congestionamento ele é detectado por um algoritmo de enfileiramento né quando uma fila de hardware lá de camada 1 presente nas nossas interfaces físicas que é o que a gente chama de TX-ring né que é a nossa fila de hardware ou TX-Q né tá cheia então a nossa quando como é que o equipamento sabe quando tem congestionamento é quando uma TX-ring né uma fila de hardware ela tá ela tá cheia ela não tá conseguindo encaminhar da maneira como ela deveria então quando o TX-ring não tá mais cheia isso é um sinal né é um indicativo de que não tem mais congestionamento na interface e o enfileiramento né o buffer ele ele vai ser vai ser desativado né então o congestionamento pode ocorrer por um dos dois motivos uma interface de entrada é mais rápida que uma interface de saída ou uma interface de saída tá recebendo pacotes de várias interfaces de entrada e não tá conseguindo dar vencimento né nesses pacotes então sempre sempre que um pacote entra no dispositivo mais rapidamente do que ele pode sair um potencial congestionamento pode ocorrer tá então se não houver congestionamento os pacotes serão enviados quando chegarem se ocorrer congestionamento as ferramentas de gerenciamento de congestionamento vão ser ativadas então o gerenciamento de congestionamento ele inclui o que a gente falou né de enfileiramento ou buffer ele usa uma lógica que reordena esses pacotes nos buffers de saída só é ativado quando ocorre congestionamento então quando as filas são preenchidas os pacotes podem ser reordenados para que os pacotes de prioridade mais alta possam ser enviados né pra fora do equipamento né lá na nossa interface de saída antes que os pacotes de prioridade mais baixa então aqui a importância da gente fazer né classificação e marcação lá nos passos anteriores o scheduling ele é um processo de decisão né de qual pacote deve ser enviado a seguir esse agendamento ele ocorre independentemente de haver congestionamento no link tá então tendo congestionamento ou não o scheduling tá funcionando o enfileiramento de baixa latência ele usa um modelo anterior e adiciona uma fila com prioridade que a gente chama de estrita né pra um tráfego em tempo real então a gente tem mecanismos de agendamento diferentes né tem três mecanismos três exemplos né básicos desses mecanismos que é o strict priority a gente tem o round robin e a gente tem o weighted fair o strict priority ou no strict priority as filas com prioridade mais baixa são atendidas apenas quando as filas de prioridade mais altas estão vazias então tem um risco né existe um risco com esse tipo de agendador de que o tráfego de baixa prioridade nunca seja processado ou seja starvation essa situação ela é geralmente chamada de privação de tráfego né privação de tráfego no round robin os pacotes em filas ou nas filas são servidos de uma sequência definida não há digamos que fome né nesse agendador mas os atrasos podem afetar seriamente o tráfego em tempo real tá no weighted fair as filas são ponderadas de modo que algumas são exibidas com mais frequência do que outras esse método ele resolve né aquela fome que a gente falou e também prioriza o tráfego em tempo real uma desvantagem desse desse mecanismo de agendamento é que ele não fornece garantia de largura de banda né então isso acaba sendo um problema a largura de banda resultante por fluxo ela vai variar instantaneamente né com base no número de fluxos presente e no peso de cada um desses fluxos então isso vai acabar variando né com base naquilo na classificação que foi feita então as ferramentas de agendamento usadas para implementação de QoS elas oferecem uma combinação desses algoritmos e várias maneiras né de atenuar essas desvantagens que a gente viu essa combinação permite que a gente possa fazer um melhor ajuste na nossa rede para os nossos fluxos né para os fluxos mais reais o que que a gente tem tá na parte de de filas né agenciamento de filas a gente tem alguns algoritmos de fileiramento que são legados a gente usou muito eles mas hoje eles são considerados legados né o FIFO que a gente falou né o First In First Out que é aquela fila única onde os pacotes são enviados na ordem na ordem exata em que eles chegam então o primeiro que chegou é o primeiro que vai ser atendido a gente tem o Priority Quewee né que é um conjunto de quatro filas que são atendidas em ordem de prioridades de prioridades prioridades estritas que a gente chama né então quando a gente impõe essas prioridades estritas as filas de prioridade mais baixa elas são atendidas apenas quando as filas de prioridade mais altas estão vazias né então esse método pode privar o tráfego nas filas de prioridade mais baixa né aqui pode acontecer um Starvation o Custom Queuing né é um conjunto de 16 filas com um agendador que a gente diz que trabalha no formato de rodízio então para evitar a falta de tráfego ele fornece garantias de tráfego a desvantagem desse método é que ele não fornece prioridade estrita para o tráfego em tempo real depois a gente tem o WFQ né que é o Weighted Fire Queuing o Weighted Fire Queuing ele é um algoritmo que divide a largura de banda da interface pelo número de fluxos garantindo dessa maneira uma distribuição adequada né da largura de banda para todas as aplicações então esse método ele fornece um bom serviço para o tráfego em tempo real mas ele também não tem garantia para um fluxo específico tá a gente tem ali o Weighted Run Robin né a diferença é que ele é o mesmo funcionamento do Run Robin que a gente falou só que aí com pesos né e o Run Robin tá então esses seis são legados o que a gente tem de atual né os algoritmos de filanamento recomendados para as redes atuais que a gente tem usado que a Cisco usa no seu QoS e também né são suportados pelo MQC combinam os melhores recursos dos algoritmos legados então isso é uma vantagem né todos os algoritmos que estão legados eles estão legados por alguma dificuldade então os novos algoritmos que a gente tem utilizado que é o CBWFQ né o Class Based Weighted for Queuing e o LLQ o Low Latence Queuing eles são uma combinação de recursos justamente dos algoritmos legados então esses algoritmos eles fornecem uma largura de banda para tráfego sensível ou atraso em tempo real e também garantia de atraso enquanto né eles não permitem que outros tipos de tráfego deixem de ser atendidos e isso eu digamos que nesse momento é o cenário ideal né eu estou atendendo de forma prioritária aqueles fluxos que são marcados como prioritários mas eu também não deixo de atender os outros fluxos que foram marcados né com outras informações então o que a gente tem os algoritmos de fila de fileiramento recomendados eu já falei né o CBWFQ e o LLQ o que a gente tem o CBWFQ ele é uma combinação de garantia de largura de banda com uma justiça dinâmica de outros fluxos então ele não fornece uma garantia de latência e ele é ele acaba sendo adequado apenas para o gerenciamento de tráfego então sozinho ele não funciona muito bem o LLQ ele é um método que é essencialmente o CBWFQ com prioridade estrita então aí a gente tem um mundo ideal né quando a gente une esses dois algoritmos então esse método ele acaba sendo adequado né para para as misturas de dados né e de tráfego em tempo real que é o que a gente tem hoje nas nossas redes né a gente não tem só tráfego em tempo real e nem só tráfego de dados a gente tem um misto desses desses tipos de tráfego então o LLQ ele fornece garantia de latência e de largura de banda o que é o mundo ideal né nesse momento para a gente então essa figura aqui ele mostra justamente isso né a mostra os dois trabalhando juntos né o class-based wait and fire queue e o LLQ o low latency queue então a gente pode ver ali que a gente tem uma fila lá de prioridades né os vermelhos e a gente tem os outros os outros tipos de de tráfego ali que foram coloridos né e também precisam ser atendidos tá cada um com a sua classificação então a gente nota que ele acaba fazendo uma união desses desses dois algoritmos de uma forma mais justa tá porque essas filas elas podem acontecer em diferentes níveis né a fila mais complexa ela pode ser feita lá na camada 3 também tem uma fila na camada 2 para certos tipos de interface então quando as filas de camada 2 elas são preenchidas por sua vez elas acabam empurrando os pacotes de volta para a fila de camada 3 uma fila final né que a gente chama lá que é a da a da TX ring ela é uma fila de camada 1 que lá já é o meio físico então quando a TX a TX ring né ela é preenchida a fila de hardware as filas de nível superior são colocadas em serviço e essa situação é basicamente quando o QoS está ativo no dispositivo tá então um exemplo né do QoS da Cisco é justamente o uso do CBWFQ com LLQ então as classes de tráfego elas recebem garantias justas de largura de banda não tem garantia de latência e são adequadas apenas para rede de dados né usando o CBWFQ os métodos mais antigos né aqueles legados eles eram insuficientes para redes modernas né onde a gente tem muita mídia muito fluxo de dados em tempo real né mas a gente tem que entender né a gente precisa entender esses métodos legados para compreender os métodos mais recentes então para a gente entender né que o LLQ né esse mecanismo de enfileiramento ele é adequado para redes com tráfego em tempo real a gente tem que entender como os legados também funcionam então se a gente remover a fila de baixa latência né que é a fila do LLQ o que resta vai ser o CBWFQ que é adequado apenas para rede de tráfego de dados então a gente precisa ter os dois trabalhando em conjunto ferramentas aí então né para que a gente possa estar evitando né congestionamento a Cisco tem uma então as filas elas são infinitas em qualquer interface os dispositivos eles podem esperar que as filas sejam preenchidas e começar né a dropar pacotes ou mesmo fazer o drop desses pacotes antes que as filas sejam preenchidas então o que que é isso eu posso estar dropando o pacote antes da fila encher tá então esse descarte de pacotes a medida que eles chegam é chamado de descarte final a eliminação seletiva de pacotes enquanto as filas estão sendo preenchidas é chamado de congestion avoidance que é justamente o que a gente está falando os algoritmos de enfileiramento eles gerenciam a frente da fila tá e os mecanismos de congestionamento eles gerenciam a parte de trás da fila a gente tem outras ferramentas né que incluem por exemplo o tail drop por exemplo então quando uma fila ela é preenchida ela dropa pacotes à medida que eles chegam então não tem mais espaço né eu vou descartando isso pode trazer um outro problema né o tail drop é justamente isso né esse descarte lá no final da fila lá na cauda da fila então isso pode resultar numa perda de largura de banda se o tráfego TCP for o tráfego predominante lá na nossa nosso fluxo de dados né gente então assim o uso do congestion avoidance tem que ser bem bem avaliado né bem pensado porque a gente tem aqui ó ele acaba descartando pacotes aleatórios antes que a fila seja preenchida né então a essa prevenção de congestionamento ela difere daquilo que o trail drop tá tá fazendo né porque ele descarta esses pacotes antes que a fila encha a Cisco ela usa pra isso o WRED tá WRED ele é o Weighted né Random Early Detection ou seja ele esse mecanismo ele descarta pacotes de forma aleatória mas essa aleatoriedade é ela ela é né baseada nos pesos né nos pesos do tráfego então quando a gente fala ali em o Weighted né eu tô dizendo que eu tenho uma capacidade de de forma randômica dropar pacotes antes que as filas estejam enchendo mas com base numa priorização de tráfego né baseado numa marcação então essa é uma ferramenta de congestion avoidance o TCP ele tem um grande problema né problema clássico aí que é o problema da o global o global synchronization do TCP então o TCP ele possui alguns mecanismos internos de controle de fluxo que operam aumentando as taxas de transmissão né que é a questão das janelas lá então ele aumenta as taxas de transmissão dos fluxos até a perda dos pacotes então o que que acontece quando ocorre essa perda dos pacotes o TCP ele diminui drasticamente né a taxa de transmissão e começa novamente a aumentar a taxa de transmissão é o que a gente tá vendo ali na figura né a gente tem o que eu vou aumentando 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 a taxa de transmissão até o momento que eu né tem aquele joelho lá e aí eu faço o a curva e diminuo drasticamente a transmissão e começo de novo então aí ele começa a transmitir novamente então devido a esse comportamento que o TCP tem essa queda final do tráfego ela pode resultar na utilização de largura de banda baixa do ideal então essa esse problema que a gente tá falando né da sincronização global do TCP ele é um fenômeno que ele pode acontecer aos fluxos TCP durante períodos de congestionamento porque cada remetente né vai reduzir a taxa de transmissão ao mesmo tempo em que ocorrem essas perdas isso pra gente é ruim isso pra gente é ruim né então esse descarte aleatório dos pacotes aleatório né em vez de descartá-los todos de uma vez como é feito num descarte final né lá com um da maneira como o trail drop faz ele evita evita essa esse problema né do global do global synchronization dos fluxos TCP então um desses mecanismos que descarta pacotes aleatoriamente é o red né a gente nem falou muito nele mas o random early detection foi o precursor né foi o primeiro o red o que ele faz ele monitora a profundidade do buffer e ele executa descartes iniciais né ele faz os drops em pacotes de forma aleatória quando o limite mínimo definido da fila é cedido então a gente tem esses descartes aleatórios tá só que eu vou descartando de forma aleatória independente do peso ou não né não tem um peso ali isso isso pra gente não é legal tá a a Cisco né o iOS ele não suporta o red puro como a gente tá falando aqui mas o aquele cara que a gente falou lá atrás né o wred que é o red com pesos né o princípio dele é o mesmo do red exceto o que que os pesos do tráfego eles vão modificar né vão distorcer essa aleatoriedade de drop que a gente tá falando dos pacotes em outras palavras né o tráfego mais importante terá menos probabilidade de sofrer um drop do que um tráfego perdão o tráfego mais importante né terá menos probabilidade de sofrer um drop do que o tráfego menos importante e é esse cara aí né gente o wred tá então é como ele é conhecido na cisco na implementação da cisco é o wred né a diferença entre eles é o que a gente viu é os pesos na 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 aleatoriedade né do drop dos pacotes e esse e essa o peso né ele vai ser manipulado por pesos indicados aonde lá no IP precedence no IPP ou no DSCP então pacotes com o valor menor de IPP são descartados de forma mais agressiva do que os valores mais altos por exemplo o IPP3 seria descartado de forma mais agressiva do que o IPP5 né ou o DSCP né o AFX3 seria descartado com mais agressividade do que um AFX2 AFX e o 2 né com mais agressividade do que o AFX1 o que nós falamos um pouco mais pra trás um outro detalhe do wred que é bem importante o que que é é que ele também pode ser definido né ele também pode ser usado pra definir os bits de ECN né aqueles dois bits que a gente viu lá que não que a gente não não tava usando mas que podem ser utilizados que são os bits que é o bit de é notificação de congestionamento explícito né pra que? pra que a gente usa isso? pra indicar que houve congestionamento durante o trânsito então eu posso tá ligando aqueles dois bits lá do cabeçalho que a gente viu os últimos dois né pra fazer isso né então quais são os os valores que eu tenho ali né naqueles bits eu tenho 0 e 1 e 0 e 1 né então se tiver ligado quer dizer que teve congestionamento né e o outro bit é pra dizer qual é o nível desse congestionamento tá então o ECN ele é uma extensão do wred que permite que a nossa que a nossa sinalização seja enviada aos pontos de extremidades né que estejam habilitados pra ECN tá e essa informação da sinalização ela vai instruir a reduzir as taxas de transmissão então isso a gente usava lá no frame relay né com uma notificação explícita de congestionamento né eu tava eu dizia olha fluxo que tá vindo aqui atrás elas tem congestionamento então a gente tem que reduzir o fluxo de dados tá gente então era isso né o que a gente tinha aqui de QoS fala ae 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho